Sentimento é a igreja Sentimento é a igreja E ela me está E não me diga, lembra E ela me está Por que a igreja pode me tiver Ninguém ganhar A igreja é a alugia, só quer criticar Só um povo que vai poder Ela aniquilar Se você nunca mais se deixar levar O que é a igreja O nome vocês O que é a igreja Sentimento é a igreja E ela me está E não me guia, lembra E ela me está E não me guia, lembra O que é a igreja que fez Eu não toquei O que é a igreja que fez Que a minha irmã Foi a igreja que fez Até ela começar Foi a igreja que fez Minha mãe chorar O que é o sentimento é a igreja E ela me está E não me guia, lembra E ela me escorre E não me guia, lembra O que é o sentimento é a igreja O que é o sentimento é a igreja O que é o sentimento é a igreja Mas se você ainda não perdeu Foi por isso que perdeu O que é a igreja que fez Eu me roubar O que é a igreja que fez Ela te enganar O que é a igreja que fez O que é o sentimento é a igreja O que é o sentimento é a igreja E ela me escorre E não me guia, lembra E ela me escorre O que é o sentimento é a igreja 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 E ela me escorre E não me guia, lembra E não me guia, lembra E ela me escorre O que é o sentimento é a igreja E não me guia, lembra E ela me escorre E não me guia, lembra Muito obrigada E ela me escorre Obrigada no coração, certo Porque eles são mais importantes pra gente Vocês levaram a mensagem Dentro do seu coração E aí E aí E aí E aí E aí E aí